Então, o que você falou, Vavá, pela sua experiência, você sabe o que você já sofreu, o que viu pessoas sofrerem, hoje no Brasil está se nivelando, a própria justiça está sendo acusada de corrupção, você viu o Janot nas conversas espúrias, dentro da própria Procuradoria-Geral, tem um procurador que passava orientação, que informava, certo? Ministro do Supremo, sendo também, sendo questionado a sua lisura, e os políticos hoje, por cima ninguém sabe, porque um está querendo acusar o outro. A gente não pode negar que na política não tem esse tipo de coisa, pior, prefeito Vavá, pior, é quando às vezes as traições saem de perto da gente, quem está ali perto da gente e quer nos apunhalar pelas costas, certo? Isso aí, porque o adversário, quando vem a gente já questiona, é mentira porque ele quer o meu lugar, e o cara que está aqui pertinho de mim, recebendo as minhas benefícios, e conspirando, fazendo covardia contra as pessoas, isso aí é o que fere, mas dentro da política também tem esse tipo de coisa. Mas nós estamos aqui primeiro, porque o povo quis, né Vavá? Se você foi prefeito quatro vezes, foi porque o povo quis, Deus consentiu. Se eu fui prefeito uma vez, foi porque o povo quis, Deus consentiu. E nós temos que estar preparados, inclusive, para receber essas porradas.